Música Olá amigos da TV Itajubal, um forte abraço a todos. A igreja Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como a Igreja da Vila Vicentina, está completando 90 anos. Nós estamos aqui na Vila Vicentina e vamos fazer uma reportagem especial. Vamos falar sobre essa igreja, vamos falar também sobre o trabalho realizado pelo Lar São Vicente de Paulo. Vem pra cá, vem comigo e acompanhe esta matéria pela TV Itajubal. Nesse espaço, situado no bairro São Vicente, fica o Lar São Vicente de Paulo, ou a Vila Vicentina. Junto a ela, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, que atende os moradores do bairro São Vicente de Paulo, parte do centro da cidade, alguns moradores da medicina, enfim, várias pessoas da cidade de Itajubal, que sempre vêm assistir missa aqui na Igreja Nossa Senhora Aparecida. No Lar São Vicente de Paulo, dezenas de idosos moram nessa localidade e são assistidos por profissionais. Enfim, você vai conhecer todo esse trabalho agora, nesta matéria especial que fizemos pra você, que nos assiste pela TV Itajubal. Programa Espaço Itajubal, aqui pela TV Itajubal. Olá amigos, um forte abraço a todos. Nós estamos na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Vicentina, no bairro São Vicente, onde, neste mês de outubro, comemorou-se 90 anos de fundação dessa igreja. Nós estamos ao lado do pároco, Padre Valmir, que traz todas as informações pra gente. Muito obrigado por nos atender, Padre Valmir. A Igreja, então, neste mês de outubro, em festa. Sim, neste mês de outubro, primeiramente quero agradecer o espaço da TV Itajubal, por essa disponibilidade, né? E dizer que nós estamos celebrando esse jubileu de 90 anos com grande alegria, até porque culminou os 90 anos com os 300 anos da aparição da imagem lá no Rio... Ah, ou melhor, o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida lá no Rio Paraíba, né? Então, pra nós, é uma grande satisfação poder participar desse programa. Nesses 90 anos, o que podemos destacar aqui na Igreja Nossa Senhora Aparecida? Primeiramente, a devoção, né? Nossa Senhora Aparecida tem um lugar especial no coração de cada brasileiro, e aqui na Vila Vicentina não é diferente. As pessoas que vêm a esta comunidade têm um carinho especial, e, com certeza, muitos milagres, muitas graças aconteceram também aqui nessa capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida. A capela, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, ela é muito procurada para casamentos, né? Sim, aqui sempre tem uma procura grande para casamento. Algumas razões, primeiro porque o espaço, a capela não é tão grande, e segundo, pelo fato de ser a capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Nós tivemos, nesse mês, a realização da novena de Nossa Senhora Aparecida, uma grandiosa festa que foi realizada também, e aqui costumam vir romeiros das cidades da micro região, né? Sim, no dia da festa, claro, além da novena, as comunidades que vieram participar do... a convite, né, da comunidade, né, vieram participar da novena. No dia de Nossa Senhora Aparecida, nós tivemos três missas, né? Uma logo cedo, às sete e meia da manhã, depois outra às nove, e o terço, carreata, né, com a imagem pela cidade. Às três horas teve uma apresentação de corais, né, que vieram apresentar um momento musical, né? E depois encerrou-se os festejos com a procissão pelas ruas, seguido da missa solene de encerramento da festa. Meus amigos, é muito difícil a gente falar da igreja Nossa Senhora Aparecida em Itajubá sem associar-se ao Lá São Vicente de Paulo. O Lá São Vicente de Paulo, ou... Enfim, quem vai explicar pra gente é o Sr. Robert Val, que é o atual presidente do Lá São Vicente de Paulo, que fica junto à igreja Nossa Senhora Aparecida, mais conhecido como Vila Vicentina, né, Sr. Robert Val? Prazer. Prazer, uma boa tarde. Eu agradeço o convite formulado à TV Itajubá de participar dessa solenidade de 90 anos da igreja, mesmo porque é difícil dissociar-se a igreja à Vila Vicentina. A Vila Vicentina, muito comum, trata de Sociedade São Vicente de Paulo. Por que Sociedade São Vicente de Paulo? Pelo seguinte, os vicentinos e vicentinas é que são, que gerem, ou que são os gestores dessa nossa unidade chamada Obra Unida. O que acontece é o seguinte, São Vicente de Paulo foi abraçado por todas as obras caritativas. Toda obra de caridade tem São Vicente de Paulo como patrono, e aqui não poderia ser diferente. Na realidade, o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo foi Antônio Frederico Zanin, em 1833, na França. Então, lá iniciou-se o que se chama de Sociedade São Vicente de Paulo. Foi a primeira unidade beneficente e caritativa no mundo, principalmente no mundo cristão. Hoje está divulgado, hoje tem todos os locais, provavelmente na parte do mundo católico, e os vicentinos é que são realmente os que detêm a gestão dessa unidade. Aqui em Itajubá, nós comportamos hoje 57 assistidos, em torno de 30 mulheres e 27 homens, e todos com idade superior a 60 anos. É uma instituição de longa permanência, onde a nossa receita é oriunda dos 70% dos valores dos assistidos, daqueles que vivem aqui, e 30% são revertidos para eles. Evidentemente que, infelizmente, esse valor não cobra as nossas necessidades. Hoje, nós temos um déficit mensal de R$ 6 mil, ou seja, as despesas são maiores do que as receitas. E não temos ainda nenhuma ajuda dos governos estaduais, municipais e federal. É isso que acontece. O que a gente faz? A comunidade nos atende muito. Hoje, se não fosse pela comunidade, os nossos custos estariam muito avantajados. Acontece que a gente faz campanhas, e eles atendem nas festas que a gente faz, nos bingos que a gente faz, nessas festas que a gente faz, inclusive da festa do pastel que nós participamos. E, enfim, almoço beneficente, ou jantar beneficente. Então, a gente arrecada valores que minimizam os nossos custos. Mas, as receitas são parcas. Só para te ter uma ideia, hoje, a receita média nossa aqui é na ordem de R$ 625,00. O custo por um assistido hoje é mais de R$ 1.400,00. A Academia Pé-de-Pato. A Academia Pé-de-Pato. Dança. Bairro do dólar. Natação. Funcional. Hidrogenástica. Jump. Boxe chinês. A Academia Pé-de-Pato. Sua saúde sempre em primeiríssimo lugar. Matrículas abertas. A Academia Pé-de-Pato. Rua Marechal Juarez Távora. 43. Fone. 3622-2923. 3622-2923. A Igreja Nossa Senhora Aparecida atende o bairro São Vicente, que hoje é um dos maiores bairros de Itajubá. O senhor que chegou há poucos meses à nossa cidade, como paroco da matriz Nossa Senhora da Soledade, tem várias comunidades. O que o senhor pode diferenciar esta comunidade aqui do bairro São Vicente de Paulo ou Igreja Nossa Senhora Aparecida? Primeiramente, eu quero destacar a importância dessa igreja para o bairro São Vicente. Quando a igreja foi construída, não havia nada. Segundo a história que me consta, eu pesquisei um pouco os livros históricos desta comunidade e consta que aqui havia um casebre, era mata, era pasto, é uma região ainda não povoada. E ao redor da igreja, então, começou a criar o bairro São Vicente, começou a crescer o bairro dedicado a São Vicente. Daí que a importância, por exemplo, a primeira escola construída aqui, Casimiro Coronel, Casimiro Osório, ela nasceu à sombra desta capela. Depois, com o tempo, ela teve um lugar próprio. Mas no início, ela nasceu aqui ao lado da igreja. Então, a importância da capela no desenvolvimento do bairro e também, hoje também, tem a sua importância singular aqui para o povo e para essa região aqui da cidade de Itajubá. Aqui são celebradas as quatro missas por semana? Sim, aqui nós temos missas quarta e sexta às sete horas da manhã, aos domingos às nove e às dezoito horas. Todo dia treze também, todo dia treze. Isso, dia treze tem a missa tradicional com a benção dos pães de Santo Antônio, né? E a igreja, dicas de passagem e final de reforma? Sim. Antes da festa, nós começamos a restauração externa e interna da igreja, inclusive o fundo do presbitério, né? Como vocês podem depois visualizar. Nós fizemos um trabalho de pintura artística, né? Para dar o destaque, o fundo, onde está o nicho dedicado a onde fica o nicho de Nossa Senhora, né? Então, passou por uma restauração, principalmente, a parte do presbitério, mas a pintura geral, interna e externa também da igreja toda. Ô padre, agora, ainda nesse mês de outubro, mais uma comunidade que o senhor atende, através da paróquia Nossa Senhora da Soledade, que é a Santa Maria Margarida. Uns chamam de bairro, uns de baixo, outros chamam de loteamento do coró. Mas o fato é que essa igreja vai ter o lançamento da pedra fundamental, ainda nesse mês de outubro, né? Sim, no próximo domingo, dia 22, às 9 horas da manhã, teremos a missa solene, com a benção da pedra fundamental, a benção do terreno, a igreja dedicada a Santa Margarida Maria Alacoque. E Santa Margarida tem outros cítulos, é bom diferenciar. Então, nós teremos a presença do cardeado, do arcebispo, né? Dom José Luiz Magela, vai presidir a missa e, na sequência, a benção da pedra fundamental. O senhor chegou há poucos meses aqui na nossa cidade, como paroco da paróquia Nossa Senhora da Soledade, na matriz Nossa Senhora da Soledade, em substituição ao padre Edivaldo. E nesses meses, o que o senhor está achando da cidade, da comunidade que o senhor tem? Haja visto que a matriz Nossa Senhora da Soledade é a mais antiga da nossa cidade, né? Com padres do Sagrado Coração de Jesus, não são padres diocesanos. Enfim, o senhor veio de um outro estado, o senhor não veio da região. Então, o que o senhor está achando aí do sul de Minas? Em particular, o sul de Minas, para mim, é uma riqueza muito grande, do ponto de vista religioso, né? O povo do sul de Minas, em geral, é um povo voltado para a fé, voltado para Deus, com uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Me senti, desde o início, muito acolhido. Eu já morei aqui em Itajubá, os meus primeiros anos da formação foram aqui no Instituto Padre Nicolau. E quando eu cheguei em Itajubá, eu cheguei aberto também para acolher as pessoas que viessem ao meu encontro e, ao mesmo tempo, me senti acolhido por essa comunidade. Me sinto muito feliz. É uma graça de Deus poder trabalhar nessa cidade e poder ajudar também, estar presente junto com as pessoas que aqui trabalham e também vivem a sua fé em Deus, a sua fé em Nossa Senhora. A paróquia Nossa Senhora da Soledade, além da Matriz, tem a Igreja Nossa Senhora Aparecida, a Igreja do Perpétuo Socorro, porque a Arquidiocese fez algumas divisões recentemente. E quais as comunidades que estão sob os cuidados, sob a responsabilidade da paróquia Nossa Senhora da Soledade? Somam-se dez comunidades, com a comunidade Matriz. É a comunidade Matriz, Nossa Senhora Aparecida, Perpétuo Socorro, Santa Margarida Maria, Nossa Senhora do Sagrado Coração, São Francisco, lá no bairro do Retiro, São Caetano, lá no bairro da Cachoeira, São Sebastião, Serra dos Toledos, Santa Rita, Peroba, e também São José Operário, na comunidade do Rio Manso. Então são dez comunidades ao todo. Assistida hoje por quantos padres do Sagrado Coração? Nós somos cinco padres, seis, né? O padre João José, no momento, não está ajudando tanto, né? Para que seja debilitado, né? Na saúde, sumariam a soma de seis padres, né? Para atender essas dez comunidades. São muitas missas, o atendimento às confissões, às exigências pastorais também. É uma demanda grande. Se fosse olhar, precisaria mais gente. A Academia Pé de Papo. Canção. Parque Indoor. Natação. Funcional. Hidroginástica. Jumbo. Boxo de Mês. Academia Pé de Pato. Sua saúde sempre em primíssimo lugar. Matrículas abertas. Academia Pé de Pato. Rua Marechal Joara Estávora, 43. Forne 3622-2923. 3622-2923. Senhor Rodeval, em relação ao trabalho realizado pelo Lácio Vicente de Paula, aqui na Vila Vicentina, o senhor poderia repetir para a gente quantas pessoas moram atualmente por aqui? Nós temos aqui cerca de 58 assistidos, 30 mulheres e 28 homens. Eles residem em pavilhões, alguns pavilhões ligados a homens, alguns pavilhões ligados às mulheres e às demais casas individuais, certo? Sim. Esse pessoal percebe um valor de 70% do benefício, que está em torno de 625 reais. Sim. E 30% é destinado a eles para que eles possam usar. Aqueles que realmente têm poder mental para fazê-lo. Caso contrário, é tutorado. Então, a gente passa o tutorado. Aqui existe até um centenário, né, conosco? Tem um senhor que está fazendo 101 anos. 101 anos. Sou límpio. Inclusive, está lúcido. Ele mora aqui no... Vocês terão a oportunidade, eu acho que, se ele estiver aí, de conversar com ele. É uma pessoa que realmente é um ponto fora da curva. Está certo? É verdade. 101 anos, lúcido, graças a Deus. Quer dizer, e aquele trabalho que a gente inspira mais cuidados ainda, né? Não. Exatamente. E aqui... Porque chama atenção. As pessoas querem conhecer. Enfim, as pessoas querem conhecer não só esse senhor, como também a própria vida Vicentino em si. Exato. Vocês podem observar aqui que nós ainda não temos um corpo completo do que a gente precisava. Nós precisávamos de um psicólogo, de um psiquiatra. Só que nós não temos cash para bancar isso aí. Então, nós temos, por exemplo, a enfermeira, está diariamente aqui, uma técnica de enfermagem. Que atende, ela é cedida pela prefeitura. Nós temos o médico clínico, que vem toda segunda-feira, que atende os assistidos. Nós temos o setor de fisioterapia, que atende os nossos assistidos. Enfim, temos os cuidadores, aqueles que não podem deslocar-se das suas residências aí, para tomar refeições. Os cuidadores o levam, dão banho. Enfim, a nossa assistência aqui é bastante boa, bastante eficiente. Só para ter uma ideia, eles têm sete refeições, cinco refeições diárias, inclusive balanceada por uma nutricionista que está contratada, que a gente está aí tomando conta. Então, a parte de assistência médica aqui, a parte de alimentação, é extremamente forte. Eles têm, inclusive, a parte laboral, vem pessoas aqui, inclusive fazem as partes de exercício. Eles têm as oficinas que vêm aqui para fazer a parte de arte. Então, é uma comunidade ativa, certo? É uma comunidade ativa. Só que são idosos, necessitam de cuidados. Você está, uma hora, você está conversando com o mundo, daqui a um pouquinho, tem que chamar o SAMU para levar ele no hospital, que está com problemas. É um problema de diabética comum. Então, tudo isso está presente aqui, mas que a gente tem tomado cuidados especiais para evitar e prolongar e dar a qualidade de vida melhor para eles. Aqueles voluntários, profissionais voluntários que quiserem colaborar para com o trabalho da Vila Vicentina? Eles estão, a porta está aberta. Hoje, se eles quiserem vir aqui, o presidente tem um documento que tem valor jurídico. como voluntário, eles podem ajudar no brechó, pode ajudar no telemarketing, pode ajudar na parte de... O serviço é voluntário? Tem, o serviço é que não falta. Está certo? Então, serão bem-vindos e a casa está aberta para recolhê-los. E para quem quiser fazer algum depósito, alguma colaboração em dinheiro? É, eu, o número da conta, assim, eu não guardo. Mas, qualquer coisa, se precisar, entre em contato com a nossa secretaria ou com a nossa coordenadora Ivone, 3617-0898. Repete para a gente colocar no rodapé, por favor, Robert Val. 3617-0898. 3617-0898. 3617-0898. E... Em contato com a Ivone. Ivone. Muito obrigado por esses esclarecimentos referentes e referentes aí ao trabalho da Vila Vicentina. Eu quero dizer, inclusive, que nós temos uma ligação bastante estreita com a igreja, através dos padres, atualmente com o padre Valmir. Nós estamos... Não tem uma integração maior porque eles têm a atividade deles religiosa, e as nossas atividades aqui são diferentes. Mas a gente comunga com o mesmo espírito, ele tem sempre nos atendido aqui, na maneira possível, divulgando os nossos eventos aqui. Enfim, nós estamos andando de mãos dadas. Ok, muito obrigado. Padre Valmir, queremos agradecer a disposição que o senhor teve em atender a nossa reportagem. Queremos também desejar que o senhor possa fazer um trabalho maravilhoso aqui junto à nossa comunidade. Seja bem-vindo a Itajubais, que é a segunda vez que o senhor está falando aí com a imprensa. Mas a TV Itajubais está à disposição da comunidade, da paróquia Nossa Senhora da Soledade, para quaisquer esclarecimentos referentes ao trabalho de evangelização. Eu agradeço à TV Itajubais por esse espaço cedido. E quero dizer que também estou aberto para dialogar com a sociedade de Itajubais, em todos os sentidos, e principalmente no que diz respeito ao meu trabalho como padre. Para mim é sempre uma alegria poder ajudar. Estou aqui para somar com todos os cidadãos e com todos os cristãos itajubenses. Agradeço essa oportunidade. Agradeço também ao trabalho prestado pelos vicentinos aqui ao redor dessa igreja dedicada à Nossa Senhora Aparecida. É um trabalho belíssimo e sempre a gente se coloca à disposição para ajudar. Nem sempre a gente consegue se fazer presente, mas a gente estende os braços através de outras pessoas que a gente incentiva a virem ajudar e marcar presença aqui junto aos assistidos da comunidade dos vicentinos aqui da vida. Muito obrigado, padre Valmir. Muito obrigado, senhor Roberto Val. Na sequência, você fica com imagens da igreja Nossa Senhora Aparecida, essa linda igreja da cidade de Itajubais, completando 90 anos, e também com imagens da área externa do Lar São Vicente de Paulo, a Vila Vicentina. Um abraço a todos vocês. Oh, Virgem Santa, rogai por nós pecadores, Junto a Deus Pai e livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja como estiver Abençoar em nossas casas As águas, as matas, o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio